de volta com o seu RCN Sports dessa segunda-feira 13 de setembro de 2021. Um abraço pra Neuci Souza Castro, Cecília Gomes e o Ivanilson da Silva lá da Vila Piloto 2. Olha o só, conforme prometido, agora a gente vai trazer uma matéria super especial, uma garotada de 12 a 14 anos que fizeram bonito nos jogos escolares de vôleibol. Os meninos foram lá e venceram invicto e as meninas também, pra não ficar atrás, foi lá e também fizeram, ó, show de bola. Parabéns a essa galera, ó, eu tô de olho, hein? Vocês vão lá pro Rio de Janeiro, é pra fazer bonito, porque se perder, pode até perder, né? Porque a derrota também faz parte do campeonato, mas vão perder brigando, porque se perder ali com um corpinho mole, eu vou cornetar. Mas se liga nessa galera, brincadeira à parte, mas se liga nessa galera que fez bonito nos jogos escolares estadual. No peito está estampado a conquista do último jogos escolares estadual. São meninas e meninos de 12 a 14 anos que praticam o vôleibol. Esses jovens são da escola estadual Luiz Lopes de Carvalho. A técnica da seleção masculina destaca o desempenho dos atletas no campeonato. Foram duas equipes fortes, Iviema e Carapó. A final de Carapó deu uma, um frio na barriga, a gente achou que estava ali, mas a medalha estava na nossa mão, tinha que buscar os resultados e conseguimos. Com o apoio das crianças, empolgação entre eles, o tão sonhado título que é o GEMES, né? De 12 a 14, essa categoria. E conseguimos trazer esse título pra nossa cidade e pra nossa escola. As competições aconteceram em Dourados, onde os atletas enfrentaram as seleções de outros municípios. Assim como os meninos, as meninas também fizeram muito bonito. Uma competição estadual, né? Então, querendo ou não, o nível é um pouquinho mais elevado do que uma competição municipal. O nível técnico delas, pra idade delas, tá muito bom. É um time que saca muito bem, tem uma defesa boa e também seu ataque tá dando resultados, até porque a gente conseguiu as três vitórias, né? Quer dizer que os fundamentos funcionaram. Então, o nível delas é um bom nível pra iniciante. Euforia e alegria por ter conquistado esse título estadual, mas agora esses meninos e as meninas precisam treinar muito mais, porque a delegação de Três Lagoas irá representar o Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Nacional, lá no Rio de Janeiro. Ah, foi bom. Conseguimos a vaga pro Nacional. O último jogo foi muito difícil, conseguimos nos dois últimos pontos a vitória e trazer o título. Agora, era o vôlei mesmo que você sempre gostou, se dedicou, tá aí nesse caminho ou não? Você meio que caiu de paraquedas ali e foi gostando? Ah, fui gostando do vôlei. Bom, eu avalio que foi uma experiência nova pra mim, porque foi o nosso primeiro campeonato, pra fora sim, e eu gostei muito de ter ele. E agora, Kézia, vocês vão representar Três Lagoas no campeonato nacional. Como é que tá o coração? Tá dando uma pressão aqui no peito, mas é isso, né? Deve ter treinado. É isso. Três Lagoas! Que bacana! Deixa eu mandar um abraço especial pra todos os alunos lá da escola estadual Luiz Lopes Carvalho, parabenizar a técnica Flávia, parabenizar o técnico Rogério, mandar um abraço pro Hendrick e pra Kézia. Você viu que é uma garotada que está envolvida com esporte, estão iniciando a sua carreira no esporte, de repente nem vão seguir o vôleibol, mas vai ser um doutor, vai ser um médico, um advogado, um engenheiro. O que importa é que o esporte muda a vida dessas crianças e quero agradecer também a C. Juvel por estar dando esse apoio, né? Pra essa juventude aqui de Três Lagoas, porque eu sei como é difícil colocar aí um atleta pra competir e buscar já desde o início o alto rendimento deles aqui em Três Lagoas. A gente brinca, fala que vai cornetar, mas faz parte do esporte, porque o Israel aqui do RCN Esportes está na torcida. Já falei que o meu time é Três Lagoas Esporte Clube, já falei aqui, toda vez que entrar alguém de Três Lagoas pra competir no Bozó, nós vamos estar lá na torcida, vamos, vamos time, é aqui, meu irmão, ó, na raça. Gente, parabéns então aí aos envolvidos, nosso tempo chegou ao fim, agradeço a você pela companhia nesta segunda-feira, amanhã tem mais RCN Esportes, fiquem todos com Deus, fui! E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.